Olha, gente, tá na casa da minha amiga, gente. Bom dia, gente. Acordei cedo aqui na casa da minha amiga, porque a gente vai sair pra rua. Olha que lindo, gente. Olha que lindo o lustre dela. Olha aqui, ó. Essa é a sala dela. Tem essa plantinha maravilhosa que eu não sei o nome. O sofá dela também é muito lindo, ó. Tem esse aqui, ó. Dessa aqui eu tenho. Aqui tem as penas de pavão que é muito bonita, né? Ó. É bem interessante, né, gente? A TV, tem as cortinas. Aqui você abre a janela. Sai pra cá. Tá vendo, ó. Aqui já tem os corredores. Aqui tem o... Tem o corredor, ali o banheiro, ali o corredor. Já dá pra outra sala, outro quarto, né? E aqui já é o quartinho de hóspede, né? Quartinho de visita, que eu tô dormindo aqui nessa cama. E aqui, gente, aqui, ó, tem essa garagem, tá ali. Ali tem o cachorro em dela, a sua sarina. E aqui já vai um portão pra... Que vira aqui. Tem um outro espaço ali, que vira. E dá lá pra... Pra cozinha. E esse é um vídeo rapidinho, né? Um tour aqui rapidinho. Na casa da amiga. Aí depois eu vou fazer um tour mais completo. Eu não vou falar alto, não, porque ela tá gravando no quarto dela. Opa! Aqui é o banheiro, né? O banheiro dela. Essa aí que tem aqui, ó. Aqui tá cozinha, ó. Tem a grade, ó. Aqui tem essa porta aqui, que eu não vou abrir agora. Pra não fazer barulho. Depois eu vou fazer um mais completo. Gostaram da sala? Gostaram do tour na casa da minha amiga? Ela tá gravando. Aí eu não posso falar alto lá. Eu fiz esse vídeo aqui agora, gente, pra ver se dá comercial. Porque os vídeos que eu tô fazendo na rua, aqui deu comercial. Os que eu tô fazendo em casa aqui, não tá dando comercial também, não. Significa que eu tenho que fazer vídeo só na rua pra esse canal, né? E agora eu vou tomar meu banho pra hora que eu terminar lá. A gente já saí. Porque eu vou numa loja comprar uma roupa que eu vi ontem muito barata. Muito barata, gente. As coisas aqui nessa cidade é muito mais barata. É bem mais em conta, bem mais barata do que lá na minha cidade. Curtem aí, compartilhem. Curtem comigo minha viagem aqui na casa da Silvinha, no interior de Minas. Triângulo Mineiro.